Música Nesse clima que estamos de volta com o programa Companhia Art Show Essa música sensacional É a música da abertura antiga do programa, né Pânico? O Pânico gosta dessa abertura, né? Beleza demais Então tá, vocês curtiram então o Pagomix Aconteceu sábado passado Lembrando que dia 15 de dezembro Vai ter a noite tropical Com o grupo Arte Lua Aqui na República Music Hall de Maringá Esse programa gravado aqui no palco da República Logo logo novidades Vai ter plateia, vai ter bandas participando ao vivo Super interessante, né Pânico? Beleza? Quero falar agora do copo da balada Top Glass Sempre presente nos melhores eventos de Maringá e toda a região, tá? Então, fábrica de copos personalizados Canecas, balde de gelo E a promoção continua, né? É só ligar na Top Glass de Maringá E conferir as promoções, tá? O telefone tá na tela 3023-3393 Ou pode estar visitando na Galeria Vistação Sala 35 do Ladino Terminal Rodoviário Então, Top Glass Sempre presente nos melhores eventos de Maringá E pra vocês empresários Pode fazer uma lembrancinha super legal Da Top Glass, né? Com a logomarca da sua empresa Dá um brinde legal pros seus clientes, né Pânico? Eu e o Pânico já fizemos a lembrancinha do Pânico Lá na Top Glass de Maringá Beleza? Agora a loja parceira do programa que continua Agressivo e Sound de Maringá Acesse e confira todas as promoções Da Agressivo e Sound www.agressivesound.com.br E pode estar visitando também Na rua Madre Mônica Maria Número 175 em Maringá Fone 4141-1059 Fala com o Gilson e com a Denise Agressivo e Sound Também na parceria do programa Companhia Art Show Vamos para o intervalo comercial Já voltamos em 3 minutinhos Com muito mais matérias Vai ter a matéria do Pânico É, ô Pânico? Vai ter o quadro Povo na TV O Transformação Estúdio Show com a dupla Matheus e Cauã Já voltamos em 3 minutinhos Vai lá, DJ Tchau